Vem cá, quero conversar um negócio com vocês. Eu sei que já faz uma semana que Game of Thrones acabou. Eu sei que muita gente, como eu, não assistiu a série, né? E eu queria fazer algumas observações. É mais como, sei lá, um alerta ou... Eu não tô querendo problematizar, não é isso. Mas é mais sobre o comportamento humano do que necessariamente sobre a série. Eu acho que quando você segue alguma coisa e realmente gosta daquilo, é uma coisa saudável, ok? Quando todo mundo tá seguindo o mesmo rolê ou a mesma série, e você tem o que comentar no barzinho com os amigos, nas redes sociais, eu acho que as pessoas, elas se sentem parte de alguma coisa. Todo mundo naquele momento tá falando da mesma coisa e tá comentando a respeito da mesma coisa e dando as opiniões. Antigamente isso acontecia muito com novela, antes da TV ficar bastante flopada. Eu não vejo problema nenhum nisso. Sinceramente, eu, pessoalmente, não assisto geralmente as séries quando elas estão assim, hypadas, quando todo mundo tá vendo. Por quê? Porque se fala tanto sobre o assunto que eu dou uma certa enjoada. Eu tenho a impressão... Sei lá, me falta a vontade de ver. Porque é tão falado que eu acabo enjoando o negócio sem conhecer antes o negócio. E muitas vezes eu vou procurar pra assistir bem depois, ou não vou assistir. Ou eu estou assistindo uma coisa que não tem nada a ver, que a maioria das pessoas do mundo não assistem. Eu sou dessas. Então, tudo bem. Eu não me sinto excluída nem numa conversa com os amigos, em algum ambiente social, nem no ambiente da internet, quando alguém tá falando das séries e eu não sou aquela pessoa também que vai falar, ai, gente, chega, né? Deu de falar sobre isso? Não, não sou. Não me incomoda. Realmente, é uma coisa que passa, assim, batido e eu acho até gostoso. Eu acho que as pessoas, como eu já comentei, se sentem parte de alguma coisa. Isso pode até aproximar as pessoas, a não ser quando o povo ficar brigando, né? Sabe aquela coisa, gente? É complicado. Você já viu? Porque é fã de um personagem da série, briga com o outro, que é fã do outro e um acha isso. Aí quando parte pra ignorância, aí pra qualquer assunto, não é só série não, não é só ficção. Eu já sou completamente... Aí deu, hein? Brigar um com o outro fã disso, fã daquilo, tal série é melhor do que a outra, eu acho que isso já é uma puta, sabe? É um puta de um tempo que a pessoa perde em vão. Agora, brigar com o autor, roteirista, fazer uma petição pra que se mude a oitava temporada, que foi a última temporada porque o povo não gostou do final, mundo, existe limites. Primeiro, que é um desrespeito. É um desrespeito pros autores, é um desrespeito pros roteiristas. Mas a arte, ela tá aí, tá? Seja em forma de série, de novela, de livro, de peça teatral, ela tá aí justamente pra te causar um estranhamento. Ô Carla, mas vem cá, o que é esse troço aí do estranhamento? Gente, o estranhamento é uma coisa que te tira do lugar comum, tá? Te tira de um estado de conforto. Sabe quando tem uma reviravolta, sei lá, num episódio que você assiste, numa história que você acompanha, ou você tá lendo um livro assim, você fala, pô, e dá vontade de tacar o livro longe? Fala assim, autor, como é que você fez isso? Exatamente isso é o estranhamento. É te tirar de uma zona de conforto e te fazer pensar. Mas em nenhum momento o estranhamento tem a obrigatoriedade de te agradar ou de vir, tá? De encontro às suas expectativas. Quem promove, quem pratica, quem trabalha de arte, não tem essa obrigação, tá? Assim como os roteiristas, assim como os autores. Uma obra ela não tem e nunca teve, a não ser que ela perca o sentido artístico de corresponder às suas expectativas. Existe uma coisa chamada fanservice. Isso eu vejo muito em mangás, que eu acompanho mangás. Que é, às vezes, a autora ou o autor, eles fazem um especial, que é um spin-off, é uma coisa fora da história ali. Que acontece alguma coisa, ou dois personagens que as pessoas shipam ou querem ver juntos, tem ali um momento de romance, ou uma luta, ou alguma coisa do mangá que não existiu, eles fazem. Então, o que? É um fanservice. fanservice, é uma coisa fora da obra original. Um serviço pro fã. Porque percebe-se, hoje em dia, como tá tudo muito conectado, e tantos os autores, como os roteiristas, eles estão sempre vendo a reação do público. Assim como acontecia nas novelas, e eu acredito que acontece até hoje, porque as pessoas que vão escrevendo, os capítulos vão vendo o que o público quer, e às vezes essa coisa que o público quer, prejudica a obra original, gente. Sabe, distancia ali da questão artística. Aquilo que eu te falei, ninguém tem a obrigação, nenhum autor, nenhum roteirista, nenhum cineasta, nenhum pintor, nenhum escultor, nenhum ator, nenhum diretor de teatro, ninguém tem a obrigação de corresponder às suas expectativas, até mesmo porque não dá pra agradar gregos e troianos. E isso eu falo, porque eu trabalho com isso, não dá pra agradar todo mundo, né? Sem se distanciar da essência, daquilo que você quis fazer, daquilo que você quis passar. Existe essa coisa do fanservice, que você faz um servicinho ali, um serviço pro fã só pra agradar, mas são coisas especiais, são coisas foras da obra original. Então para de xinique, tá? Para de xinique, aceita. Se você ficou muito incomodado com o final, ah, não interessa. Ah, mas eles alegam que talvez a oitava temporada não teve tanto cuidado, que foi feito meio nas coxas. Mas eu acho que isso, gente, é referente à expectativa que as pessoas tinham. Esse negócio foi crescendo tanto, a expectativa foi indo pra níveis que provavelmente ninguém ia se sentir satisfeito, por mais que fosse feito. Veja bem, eu não assisti. Talvez se eu assistisse e acompanhasse a série, ficasse incomodada com o final, eu sentiria isso, mas pra mim, agora fazer uma petição, o que é uma petição? É um abaixo-assinado, né? No caso, ela foi feita num site que se chama change.org. Então, é um abaixo-assinado, desde a última vez que eu vi, porque eu deixei essa história rolar durante a semana, porque eu falei, não, é zoeira, né? Mas não, não é, gente. Tem milhões. Tem milhões de pessoas que assinaram essa petição online. As petições online são importantes, sim, pra defender causas. Eu acho que pra mostrar a adesão de pessoas que pensam que alguma coisa deve ser mudada. Ou então, também, pra colocar à luz o problema. Gente, já teve petições online? Eu já vi, eu não sou contra isso, não. Pra causas realmente nobres e importantes. Agora, você fazer uma petição online pra mudar o final, ou pra mudar a temporada de uma obra de ficção, tá boa. Aí você já perdeu a noção do bom senso, tá? Porque, sinceramente, tem tanta coisa que pode ser mudada e é só você olhar a sua volta, tá? Essa é a petição mundial, então eu não tô falando só do Brasil nesse momento, não. Tem tanta coisa que poderia ser mudada, tem tanta coisa que você poderia assinar o seu nome pra ajudar, tem tanta injustiça acontecendo e isso sempre vai acontecer e... Pra colocar isso à luz, essas petições online, esses abaixo dos assinados são úteis, sim, que eu não sei, dá uma certa vergonha, sabe? É ficção, gente. É só ficção. Tem muito mais coisa aí no mundo que merece a sua atenção, a nossa atenção. Que não é ficção, que é a realidade. São coisas que todos nós estamos aí passando, estamos sujeitos, pessoas ao nosso redor, né? É só você olhar, você não precisa, sei lá, esperar isso chegar até você... Ah, assine pelo Facebook, não. Olha ao seu redor que você já vai achar um monte de coisa que merece ser mudada e que é real e que não é ficção. Uma pequena análise, sei lá, no seu quarteirão, na sua cidade, no seu país e no mundo. Começa essa análise da sua casa e depois você vai expandindo, tá? Isso aqui não é frase feita de livros de autoajuda, não é isso não. Mas é que foi difícil pra mim entender esse processo. E repito, não tenho nada contra quem acompanha séries, não tenho nada contra quem curta, quem é feliz comentando sobre isso, quem espera ansiosamente e cria expectativa pra um novo episódio. Cada um curte o que quer, tá? Todos nós somos livres e está tudo bem, só que existem limites.